Essa aqui é a Lola. Ela é pequena e muito engraçada. Nesse momento, eu já tinha decidido que eu ia levar ela embora. E foi assim que nós levamos a Lola pra casa. Não, é só pra continuar. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje nós estamos indo no Starbucks, especialmente pra Lola, a nossa cachorrinha. Sim, é isso que vocês ouviram. Eu não sei se vocês sabiam, mas no Starbucks eles oferecem pra cachorrinho uma bebida especial. É o Whipped Cream. Não sei, vou colocar a tradução aí. E eles chamam de Pappuccino, que é caputino pra cachorrinho. E é gratuito, tu só chega lá e pede. E hoje então, como aniversário da Lola, nós estamos indo lá pedindo pra ela. Enquanto a gente não chega lá, então vamos apresentar a Lola. Pra quem não conhece ainda, nós ainda não apresentamos. A Lola hoje está fazendo 10 anos de idade. Ela veio pra nossa família com 50 dias de idade. E a história dela foi a seguinte. Eu tinha acabado de pedir demissão do trabalho, porque eu estava trabalhando muito, ganhando muito pouco, ficando muito tempo fora de casa. E o Léo e a Bela eram pequenos e queriam um cachorrinho. E nós não queríamos assumir esse compromisso, sendo que um cachorro, um animal de estimação, dá bastante trabalho. É quase como um filho. Então, nessa época, eu decidi que talvez eu ia considerar a ideia do cachorrinho. E tinha um shopping lá de casa, que tinha uma pet shop. Naquela época, tinha... Na vitrine, sabe? Tinha umas... É tipo umas gaiolas de vidro. Que graças a Deus hoje não pode mais, não é mais permitido. Mas tinha vários cachorrinhos lá. E nós até já tínhamos feito uma pesquisa. Ela tinha que ser um cachorro que não perdesse pelo, porque nós somos todos alérgicos. Que fosse pequeno e que não latisse muito. E nós chegamos ao shih tzu. E nesse dia que nós fomos lá, então, nós... Ah, vamos olhar. Tinha dois cachorrinhos, dois shih tzu. Um macho e uma fêmea lá na vitrine. E nós, tá, vamos entrar pra ver os cachorrinhos. O Léo e a Bela queriam ir ver. Tá, vamos ver, vamos ver. Aí, a vendedora tirou... A cachorrinha e colocou o meu colo. Eu decidi que nunca mais eu ia devolver aquela cachorra pra aquela gaiola de vidro. Nesse momento, eu já tinha decidido que eu ia levar ela embora. Só que o Edson... Não tava sabendo de nada, né? Não, tava só. Sempre o último a saber. É que todo mundo. Ficou combinado. Nós saíam olhar. Nós não íamos comprar cachorro nenhum. Nós saíam olhar. E aí, o Edson já tava... Ah, nós temos outras coisas pra fazer. Vamos pro shopping, não sei o que. Eu, peraí, peraí. Só pega ela um pouquinho no teu colo. Na hora que ele pegou ela no colo, se foi. Se foi. Ele não ia mais devolver ela pra aquele lugar lá também, não. E foi assim que nós levamos a Lula pra casa. Eu vou deixar algumas fotos dela aqui no primeiro dia dela. Outra característica que nos levou a escolher o Shih Tzu era porque a Bela era super traumatizada com animais. Quando ela era pequenininha, ela levou uma picada de formiga no pé. E ela é super alérgica. E o pé dela virou uma bola. E doía. Inchava. Coçava. Ficou imenso. E ela ficou super traumatizada com isso. E a partir daquele momento, todos os bichos do mundo eram perigosos pra ela. Ela era super pequenininha. Tinha dois anos. E então tinha que ser um cachorrinho até pra curar esse trauma dela. Ele não podia ser muito agitado, pular nela, né. Então a escolha do Shih Tzu também foi por causa disso. Mas, como dizia a Bela na época, ela foi uma propaganda enganosa. Porque ela tava felizona lá dormindo. E aí foi só chegar em casa que ela começou a tocar o terroir. A gente vai só pegar o meu apetino. Oi, lá. Olá, bem-vindos ao Starbucks. O que você gostou de hoje? Sim. Poderia ter um apetino, por favor? Porque hoje é o meu anjo. Ah, um apetino. Sim, obrigada. Alguma coisa mais para você? Apenas comer, por agora. Ok? Sim, eu tô andando. Sim. Obrigada. Obrigada. Não, eu só comer, é só comer. Eu não tenho orgulho de ir pra caçar a vida de longuídea grátis, não sei ir. Ninguém vai conhecer a gente também. Parabéns, rapazada. Ela que tá me surpreendendo desde sábado, viu? Desde sábado? Desde sábado. Menos de 48 horas. Não sei ninguém. Qual é o problema, Leonardo? Eu sei. Pra quem não viu do nosso Instagram, arrobalareselugares, eu e a Bela cantamos num karaokê, Bohemian Rhapsody, num palco. Com um baterista ao vivo, baterista da Rita Lee. E nem nós sabemos como nós encaramos isso. Vai lá no nosso Instagram pra ver. Vai ganhar teu poputinho. Ela vai ganhar poputinho. Ela gosta? Nossa, ela amou na última vez. É? Todos os cachorros gostam. Ela já tá com a língua pra fora. E aí, como eu estava falando, claro que filhotinha chega em casa, né? Ela não era lá. Ela nunca foi dos chitos mais calmos, não. Agora que ela tá com 10 anos, é que ela tá mais calminha. Mas ela não parece que tem 10 anos, não. Ela é super ativa. Sempre foi, assim, bem ativa. Just pop cup or did you get a... No, it's only the poputinho. Conta aquela coisa. Thank you. Ah, tem tampas? Assim. Pode comer. Feliz aniversário, Lula. Tu quer provar, Tio? Prova. Cheio de lambida. Que a Lula lambeu? Pois é, não. Ela come cocô? Da gata. Sapo seco. Sapo seco. Cocô da gata. Mais o que? Osso? Carne com areia. Ou melhor, sal grosso com areia. É, nós vamos contar um segredinho. A Lula só tem essa cara de chique, assim, porque ela é meio ogrinha. A Lula é ogrinha. Não é ogrinha. Lula, tá gostoso isso aí, Lula? É, como vocês podem ver, ela gosta. Quer lamber? Pra ver o sabor que tem? Tem cheiro de cachorro, por isso? Não, o que que tá fazendo? Não é aqui. Tem cheiro do quê? Pode ter cachorro. Por que será? Nossa, que cheirão. Cada um deles aqui planejando dar uma coisa pra ela, porque é aniversário dela. Detalhe, ela é toda alérgica, ela não pode comer besteira. Mas eu já vi que uns e outros deram porcaria pra ela. Aí a cachorra passa mal depois e não sabem por quê. Então, Lula, nos diga, o que que tu achou? Tu recomenda papuccino? Ela ainda tá se lambendo, então eu acho isso. Não, não é? O que é isso?